Olá, de Frei Luiz, apresenta a palestra que você não assistiu. Bem, meus irmãos, a nossa palestrante, vou repetir, a nossa irmã Odileia Ferraz, ela é trabalhadora no Centro Espírita Leão Deni e hoje o tema da sua palestra é Marta e Maria, as escolhas da vida. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Queridos companheiros, boa noite. Que o Mestre Jesus nos envolva com muita paz, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade. Que o querido benfeitor desta casa, Frei Luiz, possa pacificar os nossos corações, nos envolver com doçura e, principalmente diante do tema, dar sabedoria para as escolhas da vida. Escolhas que fazemos a todo instante e a todo momento. E como o título do nosso estudo da noite de hoje é Marta e Maria, as escolhas da vida, nós vamos no livro Premisses do Reino, pela psicografia de Divaldo, onde a nossa querida Amélia Rodrigues, no capítulo 16, vem narrar para nós a chegada de Jesus a Betânia. Betânia era uma pequena aldeia em que aqueles que viajavam sempre passavam por ela. Era um lugar bonito, com muitas árvores, muita florida, com muitas flores. E essa pequena aldeia era um verdadeiro refúgio para as criaturas que eram viajantes, que iam em direção a Jerusalém. Em Betânia havia uma família. Essa família se compunha por Lázaro e duas irmãs, Marta e Maria. E Jesus amava muito essa família, porque ele sempre nas suas viagens, já que é a época do mestre, havia dificuldade de hospedagem. Então, sempre que Jesus por ali passava, ficava em Betânia, na casa de Lázaro e Maria. Eles amavam muito o mestre. E receber Jesus em casa era sempre uma grande satisfação. Numa dessas viagens, Jesus envia João à frente para avisar que ele iria pernoitar na casa de Lázaro. Então, por determinação de Jesus, João vai à frente para avisar Lázaro para uma delicadeza, dizendo que iria pernoitar. E quando João chega, avisa que Jesus estava a caminho e iria pernoitar na casa deles. Foi uma grande alegria para todos, sabendo que Jesus ali iria pernoitar. E agora, logo que se aproxima a chegada de Jesus, há uma grande alegria, tanto por parte de Lázaro, quanto por Maria, e por Marta também, nessa sensação tão maravilhosa que eles tinham de receber Jesus mais uma vez em casa. E quando Jesus chega, Marta, apressada, correu os afazeres da casa. Preparava comida, arrumava os leitos, já que Jesus iria dormir ali, dispunha a mesa, e ofegante, ela corre e procura Maria, chamando-a, gritando por ela, Maria, Maria. E aonde estava Maria? Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palestra que ele fazia naquela noite. Em mais uma oportunidade, de estar ali a ouvir o mestre. Quando Marta, então, encontra e vê Maria, ela reclama para Jesus. E ela diz para ele, Mestre, manda Maria ajudar-me, enquanto estou, de uma forma, né, cansada, estafada de tanto trabalho. E ela te importuna, sem preparar a casa para o jantar. Jesus olha para Marta, com muita tranquilidade, e diz aquela frase, que a maioria de nós já decorou. Marta, Marta, responde Jesus sorrindo, estás fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então, companheiros, essa é uma história dessa família de Betânia, que nós já muito conhecemos, não é? Mas se trouxermos a história de Marta, Maria, para os dias de hoje, aonde é aquela casa em que Jesus ficou? A casa hoje é nos nossos corações. É a casa que Jesus vem se hospedar, sempre em viagem, sempre chegando perto de nós, para nos hospedar, para que a gente possa hospedar Ele em nossos corações. E em que momento nós somos Marta? A necessidade do trabalho, claro, Marta fazia algo lícito, verdadeiro, real, que tinha profundidade, que era o trabalho de arrumar a casa. Mas ela estava apressada, fatigada, em desequilíbrio. Então, em quantas vezes, em nossas existências, fazemos essa escolha? Do desequilíbrio, da inquietude, da desarmonia, embora fazendo um trabalho. E Maria? Maria é aquela que aconchega os ensinamentos de Jesus. Então, os ensinamentos do Mestre vêm ao nosso coração, não para ser um hóspede, mas para ser morador. No Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos seus primeiros capítulos, o benfeitor Lázaro, vem trazer para nós, e Santo Agostinho, que nós, que estamos encarnados na Terra, conhecemos a lei de Deus. A gente já sabe, mas a gente é rebelde à lei de Deus. Então, tem hora, que a gente está escutando a palavra divina, vendo os ensinamentos, mas estamos fatigados na correria. Em algumas situações, a pessoa coloca uma palestra, um estudo para ouvir, ao mesmo tempo, ela lava a louça, ela varre a casa, ela faz outras situações, como Marta na correria da vida. É lícito que a gente limpe a casa, faça as coisas? Claro que sim. Mas qual é o momento, para a gente absorver os ensinamentos? Então, nós já estamos nesse momento. O Consolador Prometido, já chegou à Terra em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, trazendo a palavra do Mestre Jesus, de uma forma muito clara para todos nós. Mas agora Jesus precisa morar no nosso coração. Não mais um hóspede que vai embora, porque às vezes a gente escuta o ensinamento, lê aquele livro, adora a mensagem, mas aquilo passa pelo nosso coração. Não mora de verdade. E quando é que verdadeiramente os ensinos moram em nosso coração? Quando nós vivenciamos o Evangelho de Amor. E aonde é essa vivência? No supermercado, na fila do banco, dentro de casa, no dia a dia, no trânsito, na condução. Porque a gente fica numa inquietude. E isso atrapalha as nossas escolhas. E a vida é escolha. Escolhemos a todo instante. A todo momento. Desde a hora que a gente abre os olhos e escolhe. O que fazer daquele dia. Mesmo quando... Mas eu não fiz nada. Não. Você escolheu a não fazer nada. Então é muito importante, quando essa passagem de Jesus e mostra Marta e Maria nas escolhas da vida. que precisamos ter o equilíbrio. Marta simbolizando a vida material, os afazeres que precisamos ter. E Maria, no simbologia do reino de Deus, da espiritualidade. Porque já sabemos que somos espíritos imortais. Mas como Leão Deni nos fala no livro Grande Enigma, sabemos que somos espíritos imortais, mas vivemos como materialistas. A nossa escolha acaba sendo só a nível material. Então se estamos encarnados, precisamos cuidar dos dois lados. Então o que é o ideal? Observem que na história dessa família de Betânia, Marta e Maria são irmãs. Simbolizando o que é material e o que é espiritual. Que precisa estar junto. Então as escolhas são algo muito importante na vida. E Kardec, no livro dos espíritos, lá na pergunta 258, escolhas das provas, Kardec questionou os benfeitores e perguntou assim, No estado errante, estado errante quando estamos no intervalo de uma reencarnação e outra. Portanto, estamos no plano espiritual aguardando uma nova reencarnação. Então nesse estado errante, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante a vida? Então Kardec está perguntando, o espírito faz escolhas para a vida material que ele vai ter e os benfeitores da humanidade respondem para Kardec. Ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas que quer experimentar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então quando estávamos no plano espiritual, antes de reencarnarmos, fizemos a escolha do gênero de vida que teríamos. Quem seria a nossa família, pai e mãe? Quantos filhos mais ou menos íamos ter? Que tipo de profissão naturalmente sublimando as nossas necessidades? Isso tudo foi feito antes de reencarnarmos. Então Kardec questiona os benfeitores espirituais, porque a maioria das pessoas acredita num destino escrito, por exemplo, nas estrelas. E não é assim. É a escolha de cada momento. Como Marta escolheu, a fadiga correria. E Maria sentar e absorver os ensinamentos do mestre. E o grande equilíbrio é a sabedoria. Mas Kardec prossegue na pergunta 258A. E ele questiona aos benfeitores. Então, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Porque às vezes a gente acha, mas eu não escolhi esse pai, essa mãe, esse filho que eu tenho, eu não escolhi essa vida. Muitas vezes, em algumas situações, a gente acaba falando assim. Mas os benfeitores da humanidade falam para Kardec, nada acontece sem permissão de Deus, pois foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, é natural que tudo tem que ter a permissão divina, mas completam eles, dando ao Espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências. Então, a escolha na vida agora, que a gente está começando em fevereiro, finalizando fevereiro, e parece que realmente o ano começa agora, quais são as escolhas que a gente está fazendo para a nossa existência? O que estamos escolhendo para a nossa vida? Por quê? Porque nós temos a liberdade de escolha, mas no momento que eu escolho, eu assino um contrato com a consequência daquele ato, daquela situação que eu escolhi. Essa consequência pode vir daqui a 15 dias, pode vir daqui a dois anos, pode vir daqui a 300, 400 anos. para todas as escolhas há uma consequência. Então, essa é a sabedoria, porque muitas vezes, companheiros, quantos de nós chegamos a esta casa que acolhe a todos com tanto amor e carinho, em busca da melhoria da vida, da felicidade, do equilíbrio do corpo físico, desejamos tanto algo, mas o comportamento no dia a dia escolhe outra coisa, deseja saúde, mas escolhe um comportamento de doença, de desequilíbrio, muitas vezes, de insanidade. Então, é algo para a gente pensar. Somos construtores do nosso destino, amparados pelos benfeitores que nos dão a força, o caminho a seguir, mas como vamos ser? Marta, nas dificuldades e no desequilíbrio, ou Maria, que para, reflete, ouve, para levar? Verificamos o verdadeiro espírita, a vivência evangélica, a vivência do conhecimento doutrinário no momento das decisões. Como são as decisões? Qual é a escolha que se está? E prossegue os benfeitores da humanidade para Kardec. Nada entrava o futuro do homem. O caminho do bem se lhe abre, assim como do mal. Então, é uma escolha nossa. Ao acordarmos de manhã, fazemos a escolha, ou abrimos o evangelho, fazemos uma pequena leitura, uma prece para pedir força para aquele dia, ou saímos na correria, priorizamos outras situações. e eles prosseguem para Kardec. Se o homem sucumbe, resta-lhe consolação. É que nem tudo acabou para ele e que Deus, em sua infinita bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Então, quando fazemos mais escolhas, as dificuldades que a gente tem, Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece uma outra oportunidade. Oportunidade de quê? De escolher diferente, de fazer diferente. Mas, se a gente não muda, o que faz? Escolhe a mesma coisa, tem o mesmo comportamento e a vida parece um círculo vicioso que não muda e a gente não progride. Então, as boas escolhas estão dizendo para nós, fazer a boa escolha é progresso moral. Então, é esse equilíbrio da vida material com a vida espiritual. Os dois momentos, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, nós vamos encontrar um item chamado o cuidar do corpo e do espírito a nos dizer que estamos encarnados, precisamos cuidar das coisas materiais, sim, mas elas não são a prioridade. Porque quando chega o nosso momento de ir embora, muitas vezes não dá nem tempo da gente se despedir de ninguém, fica tudo aí e a gente caminha para o universo do nosso pai, porque a nossa casa não é aqui, a gente está de passagem, a terra é uma abençoada rodoviária, um abençoado aeroporto que nos recebe por um tempo para o aprendizado, para as escolhas bem feitas e saímos daqui e quando fazemos as escolhas com dificuldade, Deus, nosso pai querido, nos dá oportunidade outra vez, um novo corpo físico, uma nova possibilidade de escolhas para que a gente tenha as melhores situações, os melhores resultados e realmente possamos progredir. Na pergunta 259 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou os benfeitores, se o espírito escolhe o gênero de provas a que deve se submeter, daí se segue que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós, então Kardec novamente se aprofunda e fala, mas será que todas as tribulações e sofrimentos foi realmente nós que escolhemos? E os benfeitores falam, todas, não é bem a palavra, não quer dizer que escolheste e previste tudo que vos acontece, até as mínimas coisas, escolheste o gênero da prova, os detalhes da posição frequentemente são as vossas próprias ações. Então, o que ocorre? No plano espiritual escolhemos o gênero de provas que vamos passar, o que vamos querer fazer e depois enquanto encarnado continuamos o processo de escolha para que possa caminhar. Então, como isto é importante, essa é a diferença, isso é escrever a nossa vida, é mudar a postura, não a vida do outro, mas a gente olhar e pensar o que estou fazendo com as escolhas de minha existência, em que momento sou Marta e saio inquieta numa correria, numa ansiedade atroz, o transtorno de ansiedade generalizada aumenta cada dia, porque entra-se num turbilhão. A nossa querida benfeitora Joana de Anzeles diz que se nós entrarmos no turbilhão da vida, desenvolveremos sérias dificuldades físicas e emocionais, porque ficamos numa agitação só. E não é isso que os benfeitores nos traz. quando chegamos a esta casa que é um refrigério para o nosso coração, nos chamando a tranquilidade e a pacificação, para quê? Para sairmos daqui refeitos, acalmados, pacificados para o dia a dia e podermos escolher aquietar, pacificar, desequilibrar menos. No livro momento de saúde e de consciência pelo médium Edivaldo Pereira Franco, a benfeitora Joana de Anzeles, nós temos no capítulo 2 intitulado Liberdade de Escolha. E a benfeitora Joana de Anzeles ela vem trazer para nós alguns questionamentos e vários alertas importantes. Joana começa a mensagem no capítulo 2 perguntando dizendo assim para nós podes e deves ser feliz essa é a tua liberdade de escolher. Nós temos liberdade de ser feliz ou não? Temos essa liberdade mas a gente sempre coloca submetido a ter alguma coisa e geralmente alguma coisa material na esperança do que é material vai suprir o vazio do coração e a gente vê que não supre. A criatura coloca que quando ela comprar aquela casa ela vai ser muito feliz e ela consegue comprar a casa. Bastou 15 dias para ver que o local não é tão calmo como ela imaginava o vizinho não é tão equilibrado assim e aquela felicidade parece se embora então a vida material as coisas materiais que nós escolhemos nos dão alegria mas a felicidade o que tampa esse buraco existencial em nossos corações o vazio é quando Jesus diz para aquela mulher na beira do poço a água que eu vou te dar vai secar vai sanar tua sede para a eternidade e era o que Maria escolheu a sentar aos pés de Jesus e absorver aqueles ensinamentos pacificar muitas vezes estamos sentados aparentemente pacificados mas o pensamento borbulha o corpo está ali mas pensando no que vai fazer depois aonde que decisão vai tomar e não absorvendo verdadeiramente o que os benfeitores nos oferecem prossegue Joana de Ângeles dizendo assim se te encontras atrelado ao carro das aflições persevera construindo o bem e te libertarás escolha fazer o bem em planeta de prova e regeneração a gente tem que fazer força para fazer o bem que tem hora que você sabe o que é o bem para fazer mas fica em dúvida fica uma briga interna faço ou não faço escolha o que não é seriam os personagens Marta e Maria brigando dentro de si então a gente está atrelado às aflições da vida faz as melhores escolhas se essa aflição é uma doença física faça os tratamentos prossegue direitinho faz o que foi orientado segue as prescrições vem a casa faça o trabalho que foi orientado e isso vai nos ajudando a fazer de verdade escolhendo de verdade para que a consequência possa ser a melhor possível prossegue a benfeitora Joana a dificuldade de agora é efeito da insensatez do passado então as dificuldades que temos hoje o sofrimento foi uma escolha mal feita uma escolha mal feita às vezes nesta reencarnação e às vezes num passado longínquo mas é sempre resultado de uma má escolha e hoje companheiros nós já temos a oportunidade bendita de ter o contato cada vez mais amplo com os ensinamentos do mestre Jesus através dos benfeitores espirituais que são os seus ministros na terra trazendo a informação o consolo a pacificação mas a gente precisa fazer como Maria se ajoelhar diante do mestre não colocando os joelhos físicos mas curvando o espírito a dizer Senhor me ajuda diante dessas dificuldades qual a melhor escolha Senhor que devo fazer para que minha caminhada possa ser mais leve porque sabemos que o sofrimento de hoje foi uma escolha mal feita uma escolha em desequilíbrio prossegue a benfeitora a vida renova-se a cada momento a cada momento a vida se renova Deus na sua infinita misericórdia é tão bom que nos coloca o dia e a noite o ano que termina através do calendário para que tenhamos o incentivo de fazer diferente mas não espere chegar o próximo dezembro de 2024 agora para fazer nova promessa de modificação como ela diz a vida renova-se a cada momento escolha escolha ser pacífico escolha-se ser equilibrado como faz essa escolha devagar mas escolha fazer que nós temos esse poder de modificação ninguém consegue mudar o outro mas nós temos o pleno poder de nos mudar de fazer diferente para caminhar para a felicidade fomos criados para ser felizes temos o DNA divino como nosso querido Emmanuel nos traz fomos criados para o melhor para a beleza para o belo para a alegria de viver e se no momento não nos encontramos com essa felicidade essa alegria isso é momentâneo faça melhores escolhas peça ajuda aos guias espirituais e terá o apoio necessário para levantar e recomeçar quando o mestre Jesus caminhava ao caminho do Gógota para a crucificação ele andava e abaixava e ajoelhava ele caminhava e novamente abaixava se ajoelhava mostrando para nós que tem hora que a cruz não é fácil é pesada mas levanta caminha e anda como ele fez escolha diferente se dê a oportunidade então a benfeitura nos diz a vida renova-se a cada momento e ela prossegue não destrégua a infelicidade a ociosidade aos queixumes não dê trégua a isso não se entregue não se entregue escolha cuidar de você escolha cuidar de você procure ajuda muitas vezes quando não enxergamos saída pedimos emprestado o olhar de um outro irmão que vai nos apontar olha o caminho o melhor prossegue firme não desista da vida as dificuldades podem nos parecer grande mas são passageiras as dificuldades Marta nos assossego que estava naquela forma angustiada vendo tanto trabalho e Jesus fala para ela calma não fadiga assim não fique tão desajustada angustiada calma acalma teu coração porque isso vai passar prossegue Joana de Ângeles nos dizendo assim és senhor do teu destino e ele tem para ti como ponto de encontro o infinito somos donos do nosso destino como nos disse o livro dos espíritos nós que fazemos as escolhas fizemos essas escolhas no plano espiritual naturalmente com o olhar de espírito imortal que nos abre a possibilidade maior de entendimento ao reencarnarmos diante de um planejamento escolhido por nós amparado pelo anjo guardião novamente vamos fazendo escolhas então se algo está dando errado veja se não precisa mudar a forma de escolher peça ajuda aos guias espirituais e nós temos companheiros o recurso da prece fazer a prece de manhã e pedir a Deus pedir ao mestre Jesus pedir a Frei Luiz me ajuda me dê sabedoria para escolher porque se tivermos sabedoria a cada dia para escolher teremos como consequência uma vida melhor o mestre Jesus quando curava as criaturas que adentravam ao recinto em que ele estava chegavam perto dele ele perguntava que queres que eu faça perguntando para a pessoa qual é a tua escolha quer ficar curado de verdade curado de verdade é a cura do espírito mortal que é a matriz porque às vezes cura o corpo físico mas se continua com escolhas negativas em desequilíbrio o corpo volta a adoecer então a gente precisa caminhar para a cura real verdadeira modificando e vivendo enquanto espíritos que somos prossegue a benfeitora dizendo para nós é necessário que te envolvas com o programa divino então quando Maria chega e senta aos pés do mestre Jesus para ouvir dele aqueles ensinamentos Maria entrou no programa divino então a gente precisa entrar no programa divino como entrar no programa divino primeiro é a vivência das leis divinas e trazer para nós a religião principalmente fora do templo religioso porque vivemos a religião aqui fica fácil porque os benfeitores botam essa atmosfera maravilhosa e lá fora companheiros precisamos levar lá para fora não é essa questão da gente se envolver no programa divino se envolva no trabalho das casas espíritas como as casas espíritas precisam dos voluntários para ajudar para levar a palavra do mestre em várias possibilidades faz uma escolha que as vezes a pessoa fala não um dia eu vou fazer quando eu melhorar disso e daquilo outro aí eu entro para o programa divino e vamos cuidando apenas do que é material naturalmente como já mencionamos precisamos cuidar da matéria e do espírito de forma equilibrada mas fazemos parte do programa divino com aquele momento a parte que nos cabe ali a parcela de ajuda prossegue Joana se preferirem sofrer terás a liberdade para a experiência até o momento que te transfira para a opção de bem estar então se a gente decidir sofrer tenha liberdade para isso quantas vezes a criatura está com uma dor de cabeça terrível dentro de casa desde cedo aí quando chega a noite continua com a dor de cabeça e alguém pergunta você tomou um analgésico não não tomei então escolheu permanecer com aquilo então a bem feitora nos traz se a gente escolher sofrer vamos ter a liberdade disso até o momento que eu decida a não querer mais a mudar a ser diferente a cuidar da vida da matéria mas a cuidar enquanto espírito imortal que somos que quando fomos embora desta terra desta terra tão querida nada nada que temos no bolso ou nas bolsas serão levados para nós que usamos óculos nem os óculos irão ficarão aqui mas o que será levado o que tem no coração as alegrias as conquistas morais as tristezas as dificuldades também então é momento de escolhermos o melhor perdoar perdoar aquele irmão aquele companheiro e tirar a mágoa do peito se tornar leve e melhor para quando voltar a pátria espiritual o teu guia te olhar e falar seja bem-vindo você fez a melhor parte você fez as melhores escolhas como Jesus falou para Marta Marta Maria escolheu a melhor parte aquela que não vai ser tirada dela porque o restante nos é tirado traz ainda Joana de Ângeles para nós ninguém absolutamente ninguém tem o destino do sofrimento ele é o resultado da ação negativa jamais a causa ninguém nasceu para sofrer por mais dificuldades que nós temos o planejamento reencarnatório foi feito para que tenhamos sucesso de aprendizado não nascemos para sofrer nascemos para aprender para melhorar para ser diferente para aprender a fazer escolhas boas e melhores então na passagem de Jesus e as passagens do mestre Jesus como Emmanuel nos diz são verdadeiras pérolas pérolas que no seu conjunto formam um colar de pérolas e aí o valor ainda é muito maior então cada palavrinha do mestre é uma riqueza para a nossa vida então muitas vezes durante o dia inteiro a gente tem comportamento de Marta e tem hora que a gente tem comportamento de Maria Marta correndo agitado fazendo tudo e tem hora que a gente para para refletir para para orar a fazer a prece diária que é esta ferramenta esse tesouro em nossas vidas a prece diária de manhã como já mencionamos e a hora de dormir quando deixamos o corpo físico e através da emancipação da alma vamos ao plano espiritual e precisamos orar e pedir Senhor que eu possa estar na casa de Frei Luiz no trabalho no estudo no aprendizado porque essa também é uma escolha nossa para que seja um tempo produtivo e continuamos na lida é apenas o corpo que ficou stand by descansando um pouquinho como um aparelho de celular que recarrega as energias mas nós saímos para aprender para se fortalecer pede para ser tratado para prosseguir com o tratamento então companheiros é o momento da gente fazer já estamos com uma capacidade evolutiva hoje do entendimento por isso que o mestre Jesus contava histórias parábolas porque alcançava o entendimento de cada um no seu potencial que tinha então a época quando Jesus fala para Marta que Maria escolheu a melhor parte muitas vezes só entendia aquilo dela ter ficado sentada mas o tempo passa e a gente vai vendo outras possibilidades prossegue a benfeitora Joana de Angelis faz uma avaliação honesta da tua vida sem consciência de culpa e sem desculpismos então a gente precisa e como André Luiz diz no livro opinião espírita na sua primeira mensagem a cada mais ou menos três anos três anos precisamos fazer uma avaliação como está a nossa vida estamos melhores do que há três anos atrás como está então ela diz faz uma avaliação honesta da tua vida sem consciência de culpa porque fez escolhas erradas ou não se fez escolhas erradas conserta levanta e faz e faz diferente levanta e caminha e sem desculpas também muitas vezes ah mas eu não posso eu não consigo não a gente pode Marta poderia pacificar acalmar e absorver do mestre os lindos ensinamentos e finaliza a nossa querida Joana logo depois de fazer essa avaliação honesta da tua vida as escolhas que anda fazendo desperta para o que deves produzir de bom de útil de construtivo empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz Marta tinha liberdade de se sentar aos pés do mestre e ouvir os ensinamentos então nós temos a liberdade de ser feliz a liberdade de fazer as melhores escolhas e esses benfeitores queridos como o mestre Jesus como esses guias espirituais que nos sustentam a todo instante nos ajudam nos dão incentivo a dizer não desiste levanta a cabeça caminha firme olha o passado como referência mas tenha certeza que o futuro é o infinito como nosso querido Leão Denir diz o nosso futuro são as estrelas nesses planetas maravilhosos né planetas felizes aonde nós estamos caminhando para lá e quando isso começa agora no momento que a gente desejar então que a gente possa queridos companheiros caminhar sempre fazer boas escolhas porque precisamos ser Marta fazendo as coisas que Marta fazia mas precisamos também ter a elevação de Maria para dizer Senhor estou reencarnado tenho que dar conta da vida material mas me dê força para olhar as estrelas e saber que sou o espírito imortal que caminho para a felicidade e que tudo na vida passa que o Mestre Jesus que os guias espirituais de cada um de nós que Frei Luiz nos abençoe e nos dê a sabedoria sempre de escolher o melhor muito que o Mestre Jesus